E sobre as estrelas, Sérgio, qual a importância das estrelas pra nós, né, no planeta Terra? E como é que se forma uma estrela? Como é que nasce uma estrela? Boa. Bem, a estrela pra nós é fundamental, né? Porque se não fosse o Sol, a gente nem tava aqui, né? Sim. O Sol que dá energia pra gente. E, além disso, lembra que eu falei da supernova lá? Sim. Existe uma frase do Carl Senga muito famosa e muito legal que diz que nós somos feitos de poeira de estrela. Por que que existe essa frase? A supernova, que é aquele objeto que eu falei que ele implode e depois explode, ele é formado quando uma estrela de grande massa queimou até o ferro. Então, todos os elementos químicos que a gente conhece, até o ferro, eles surgem da estrela. Então, o cálcio que tá no nosso osso, o potássio, o ferro que tá no nosso sangue, o ferro que tá no nosso sangue vem da onde? Da estrela. Cobre também? Cobre, todos. Todos os elementos, todos eles, todos o enxofre, carbono, é formado a onde o carbono? No coração de uma estrela. Então, a estrela, primeiro, que ela é fundamental pra gente existir. O sol, mais importante ainda, porque o sol é que dá energia pra gente, luz, calor e tudo, que se não fosse o sol, também a gente não tava aqui. Isso é muito legal, porque se a gente vivesse num sistema que uma estrela fosse maior que o sol, provavelmente a gente não estaria aqui. E num sistema com uma estrela menor que o sol, também provavelmente a gente não estaria aqui. Porque nós, os seres humanos, pra gente viver, a gente tem que estar nessas condições que a gente tá aqui e são ideais, né? Como que surge uma estrela? Então, uma estrela é o seguinte. Você tem aí pelo universo grandes nuvens de poeira, poeira mesmo, poeira, igual a poeira da sua casa, tá? O pozinho da sua casa. E gás, que é basicamente hidrogênio, tá? Então, você tem uma grande nuvem de poeira e gás ali. Acontece alguma coisa, e esse alguma coisa tá ligado com a supernova de novo. Quando a supernova explode, ela gera o que a gente chama de uma onda de choque. Quando essa onda, ela passa por essa nuvem de poeira e gás, ela começa a aglutinar essa poeira e esse gás. Então, tá tudo separado, a poeira e o gás tudo solto aqui, ela começa a aglutinar aquilo. Aquilo começa a ganhar, a ficar maior, a ganhar massa. Vai ganhando massa, vai ganhando massa. À medida que vai ganhando massa, aquilo ali começa a girar. Porque tem um negócio na física que chama momento angular. Então, ele começa a girar por conta do momento que ele vai ganhando. Essas coisas vão aglutinando e ele vai girando, vai girando. E é assim que nasce uma estrela. Uma estrela nasce desse jeito. Aí, ela vira uma protoestrela, que é o início de uma estrelinha. E aí, à medida que ela vai agregando massa, ela vai crescendo até um certo tamanho. Então, o Sol, ele cresceu até ser desse tamanho que ele é. Tem estrelas que são muito maiores que o Sol, porque agregaram muito mais massa. E uma outra coisa legal quando as estrelas nascem, é que as estrelas nunca nascem sozinhas. Mas, quando essa nuvem, normalmente ela forma 20, 30, 200, mil estrelas de uma vez. Então, o Sol tem várias irmãs gêmeas aí pelo universo. E é uma área muito legal de pesquisa. Aqui na Universidade de São Paulo, tem um professor que pesquisa isso. Ele procura as irmãs gêmeas do Sol. É muito difícil de achar. Muito difícil. Porque, à medida que elas vão crescendo, elas vão se soltando dessa nuvem e vai uma vagando para cada lado. Só que elas estão por aí. Então, o pessoal procura essas irmãs gêmeas. É uma área muito legal. E como que você procura uma irmã gêmea? Bem, um gêmeo, ele é igualzinho o outro, né? Então, uma estrela gêmea, ela tem que ter a mesma massa, a mesma idade e a mesma composição química. Então, a porcentagem de cada elemento tem que ser a mesma. Aí você encontra essas irmãs gêmeas. Hoje, a gente tem algumas candidatas às gêmeas solares. E por que é importante encontrar a gêmea solar? Porque se uma estrela é igualzinho o Sol, o Sol não tem um monte de planeta? Sim. E não tem a gente? Sim, teria outra galáxia. Pode ser que tenha uma gêmea do Sol, pode ser que tenha a mesma condição que o Sol. E a gente pode ter planetas ali e quem sabe será a vida alguma coisa. Por isso que eu ia te falar, Sérgio, porque se a gente tem outro... Eu ia complementar com isso. Se a gente tem uma expectativa, vamos dizer, até em estudo, de ter uma outra estrela parecida com o Sol, então você diria que a gente tem outras vidas, né? Outras vidas fora daqui da nossa galáxia? Você acredita em vida fora, né? Do planeta Terra, né? Do planeta Terra, é. Essa aí que é a pergunta polêmica. Eu fiquei pensando, como é que será que... Então, vamos lá, né? Vida no universo. Então, vamos lá. A gente acha... Então, vamos partir desse princípio, né? Que existem várias estrelas, são gêmeas solares, que nasceram no mesmo lugar. Pode ser que elas tenham um planeta, mas pode ser que elas não tenham. Porque o desenvolvimento de planetas ao redor de estrela é uma outra coisa que tem que acontecer com a estrela. Ela tem que ter um excesso de poeira. Essa poeira começa a orbitar a estrela e começa a aglutinar e começa a formar os planetas. Então, vida no universo, né? Eu tenho até uma apresentação que eu faço aqui no teatro. Já fiz aqui no Teatro Gazeta várias vezes. A apresentação é, será que estamos sozinhos? Porque essa é uma dúvida que a gente tem desde o dia que o ser humano começou a pensar como ser humano. Será que existe um outro ser humano em algum outro lugar do universo, né? Eu, particularmente, é uma crença minha, não devia ser, mas é, eu não acredito. Eu acho que uma vida inteligente assim igual a nossa, não tem. Mas vida, eu acho que está cheio. Vida microbiana, micro-organismos e tal, eu acho que está cheio por aí. Por que que eu acho que não vai ter uma vida assim igualzinha a nossa? Ou inteligente, evoluída, como o pessoal queira chamar. Porque as condições para essa vida nossa aqui existir, elas são muito únicas, entendeu? Sim. Então, o pessoal fala assim, ah, mas o universo é infinito. Beleza. Mas vamos lá. Você precisa ter uma estrela parecida com o Sol. Beleza. Pode ser que tenha as gêmeas aí solares que eu falei. Mas aí você tem que ter planetas. Aí a gente já não sabe se elas têm. Tem que ter um planeta que seja parecido com a Terra. Que seja rochoso, que tenha atmosfera e tal. Que tem que ter vários planetas também. Porque Júpiter, por exemplo, ele ajuda muito a proteger a vida na Terra. Muito asteroide que era vim para bater na Terra, Júpiter segurou. Ou bateu em Júpiter ou ficou orbitando ele. Então tem isso também. Tem funções. Tem que ter uma Lua grande. A nossa Lua aqui, ela é a quinta maior Lua do Sistema Solar em tamanho. Mas ela é a maior Lua em tamanho proporcional ao planeta. Então a nossa Lua, ela é muito grande. Isso é muito bom. Por quê? Porque ela protege também. E além de proteger, ela deixa a Terra equilibrada. Então a Terra tem uma rotação de 23 graus e meio. Esse ângulo de rotação, aí tem as estações do ano. É muito graças à Lua. Se não tivesse a Lua, talvez a gente girasse assim. Aí ia ser muito difícil ter vida. Porque ia ficar um lado aqui só seis meses Sol. O outro lado seis meses totalmente no escuro. E aí não ia variar. Não ia ter essa variação. Então essa gradação da temperatura, isso é muito importante para a vida se desenvolver. Então olha quantas coisas eu falei. E olha que eu não falei nem nada do que precisa para a vida. Você precisa de elementos químicos. Você precisa de condições. Você precisa ter placa tectônica que eu falei no começo. Hoje a gente já sabe que ela é fundamental para a vida. Porque esse lance de vulcão e de terremoto, ele faz parte de um ciclo do planeta que é muito importante. O vulcão, ele traz material que está lá no manto da Terra para a superfície. E as placas tectônicas, os terremotos, eles jogam material da superfície para dentro. Então se a gente pega esse pedacinho aqui, a gente tem um ciclo muito importante, que é o ciclo do carbono, que o pessoal chama. E o ciclo do carbono é essencial para a vida. Por exemplo, elementos essenciais para a gente existir, eles só estão no manto da Terra. Eles precisam vir para fora. Como que eles vêm? Com vulcão. Se não tiver vulcão, um planeta provavelmente não vai ter vida. Então, olha a quantidade de coisa que tem que ter e outra coisa. Numa proporção boa também. Porque, por exemplo, a gente está aqui sobrevivendo, e na nossa atmosfera, tudo bem que a atmosfera hoje está meio bagunçada, mas em média a gente tem aí um tanto bom de nitrogênio, um tanto bom de oxigênio e um tanto de CO2. Podia ser menor, né? Mas tudo bem. Mas ainda vamos tentar diminuir um dia. Imagina se a gente tem muito CO2 igual a Marte. Marte não tem vida hoje, porque tem muito CO2, entendeu? Teria que ter uma espécie que respirasse CO2. Existem, existem. Existem cianobactérias, bichos aí que consomem o CO2. Mas é muito... não é a gente. Se a gente vai para Marte, você não vive. Então, você tem que ter... a proporção dos elementos químicos tem que ser muito certinha também. Então, por isso que eu acho achismo meu total, viu, pessoal? Pode me xingar aí à vontade, que eu sei que o pessoal me detona por conta disso. Mas é um achismo meu. Ah, mas e se você encontrar uma vida aí? Você vai ficar triste? Não, vou ficar super feliz, entendeu? Ah, mas e as naves espaciais que a gente vê? Aí entra num outro problema, né? Então, o pessoal com certeza vai comentar e falar assim... Ah, mas a gente já teve visita de outros seres. Não que seja comprovado. Comprovadamente a gente não tem, né? A gente tem pessoas que veem objetos voando, os discos voadores, OVNIs e tal. Pessoas que dizem ter tido contato com alguns seres, né? Mas tudo isso tem um problema muito sério, que é o caso da pessoa estar te contando uma coisa. Então, por exemplo, se vocês vêm aqui pra mim agora e falam assim... Ah, não. Mas um dia eu tava lá andando lá em balneário e vi uma luz brilhando no céu. Eu não vou duvidar de você. Porque o que você viu, você viu. Beleza. Entendeu? Agora o problema é o que era aquela luz? A explicação mais legal de todas é que seja um extraterrestre. Sim. Essa é a mais legal. É a que vai gerar mais curtida, né? Mais curtida. Pô, aqui vi uma nave e tal. Não sei se vocês viram agora há pouco tempo lá em contagem. Não. Não viram? Uns meninos saíram da faculdade e viram um monte de luz andando no céu. Filmaram. Falaram, olha aí, ó, a nave visitando a gente. Tinha uma filmagem atrás... É, que bateu o reflexo. Que mostrou que era uma pipa cheia de LED. Ah, pipa. Eu achei que era... Uma pipa. Não, era uma pipa cheia de LED. Aí o cara fazia assim com a pipa e aí quando você tava filmando aqui você só viu os LED fazendo assim, ó. Puta, que pariu. Eu vou duvidar que o cara viu as luzes no céu? Não vou. Mas a gente tem que ir atrás da explicação. E a explicação normalmente não é tão legal quanto ser uma vida alienígena, entendeu? Então, mas hoje assim, comprovadamente... Não tem nenhuma comprovação, né, Sérgio? Não tem. E hoje, até pro pessoal entender, né? No momento de hoje, 2024 ainda, não tem nenhuma comprovação de que exista qualquer tipo de outra vida no universo. Nem micro-organismo, nem bactéria, nem nada. O que a gente tem são alguns lugares, por exemplo, as luas de Júpiter. Tem uma lua em Júpiter que chama Europa. Ela tem um oceano bem protegido embaixo dela, água, que já tá bom. Provavelmente ela tem os elementos que precisam pra vida existir. São seis, a gente chama de chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses seis elementos, mais água e mais energia, formam a vida. Então, tem uma lua em Saturno que chama Encélado. Ela pode ter vida. E uma lua em Júpiter chamada Europa. Europa, tanto que agora, no dia 10 de outubro, nós vamos lançar uma missão pra Europa, chamada Europa Clipper, que vai lá pra tentar ajudar a gente a entender esse objeto. Porque ele é um dos maiores candidatos a ter vida microbiana. Mas não tem problema, já é vida de qualquer jeito, tá? Aí fica a dica aí, ó. Assista um filme, você que gostou do Interestelar, vou te dar outra dica. Europa Report. Europa Report. Assista lá, que é um filme muito legal e fala sobre vida em Europa. Europa, que é algo que a gente acredita que possa ter.